Essas últimas demissões foi via PDV, Programa de Desligamento Voluntário. Era uma oportunidade que as pessoas pediam, solicitavam, e mesmo a empresa em dificuldade foi feita. Só esses valores, só com esse PDV o custo total é em torno de 100 milhões de reais. Então, para uma empresa que estava em dificuldade, para uma empresa que tem que investir, é muito significativo. E revitalizar na empresa, mudar quadro, aproveitar pessoas, porque é bom esclarecer. Tem muita gente boa na Cepiso, muito profissional bom, que já estava aqui, e que vão continuar. Mas até a forma que nós operamos, não é todo mundo que se adapta. É um modelo diferente, é um modelo muito comprometido, é um modelo agressivo de controle, de gestão, de reuniões. De viajar, de visitas às áreas da empresa, constantemente, com reuniões. Então, é um modelo de sucesso, já comprovado. E é isso que nós vamos implantar na Cepiso.